Você vai fazer desse jeito aqui, ó, cortei o material sintético de oito por um e cinquenta. Nessa parte aqui, ó, fiz o acabamento com a cola e dobrei assim como se fosse um viés, sabe? Só que não tá bem encostadinho, ó, deixei um risquinho aqui pra ficar mais fácil pra fazer a próxima dobra. Que é assim, ó, dobrar novamente, assim, ó, pra passar uma costura de um lado e a costura do outro. Essa parte aqui, ó, tá com acabamento, tá vendo? Ó, acabamento do jeito que eu mostrei pra você. A outra extremidade não precisa. Aqui está, ó, a alça pronta, já foi costurada aqui, ó, nas duas laterais e o suporte de alça. Esse aqui é a mesma medida, tá? Oito por dezesseis, só que tem dezesseis centímetros e a alça aqui tem um metro e meio. Posicionei aqui no quadro e colei aqui, ó, já tá colada. Já passei cola deste lado e deste lado. Daí, a gente passa no passante aqui, tá? No regulador, da mesma forma que eu já fiz em outras bolsas.